Música No mês de agosto foi realizada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. No mesmo período, aqui no Rio Grande do Sul, também foi realizada a 26ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. E a Emater desenvolve um trabalho planejado e continuado com pessoas com deficiência, com uma parceria com a Asapaz, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nos municípios do Estado. Música Dignidade, inclusão, respeito. A Emater Ascar desenvolve um trabalho planejado e continuado com pessoas com deficiência. Um importante destaque é a parceria consolidada com a Asapaz, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Atividades que assessoram as pessoas com deficiência no âmbito da inclusão social e produtiva, respeitando o subjetivo, as limitações e as especificidades da deficiência. Música Em 1991, pessoas com deficiência devem receber assistência em trabalhos com envolvimento da instituição em todo o Estado neste ano. Através de um conjunto de ações de assistência técnica e extensão rural, nós buscamos a efetiva participação das pessoas com deficiência, no contexto em que elas estão inseridas e com igualdade de condições com as demais pessoas. É isto que preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Música Desde 2015, temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência busca assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadã. A acessibilidade e a comunicação recebem ênfase nos artigos 3º e 4º do Estatuto. Conforme o Estatuto, a APAI tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações e prestação de serviço, apoio às famílias, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a APAI reafirma a importância da garantia de direitos, como a acessibilidade e o acesso à informação e à comunicação. Nossa APAI mantém uma estrutura segura e acessível, seguindo as normas vigentes. Trabalhar em conjunto é muito gratificante, pois, juntos, podemos valorizar e garantir os direitos das pessoas com deficiência. Está lá no artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. O artigo 8º nos lembra que a efetivação de direitos perpassa por uma rede de colaboração. Falamos de cidadania, de cidadãos que possuem seus direitos. Falamos de pessoas que sempre têm a aprender, construir, ensinar. A Imateria RS Ascar promove momentos de construção de conhecimentos, de vivências que estimulam as condições de vida mais autônomas para as pessoas com deficiência. Desenvolve um conjunto de ações que contribuem na garantia de direitos e também no acesso às políticas públicas. Bom, de 21 a 28 de agosto, nós temos a Semana da Pessoa com Deficiência. É uma semana em que a sociedade deve fazer uma reflexão sobre a inclusão social, sobre como que a sociedade está agindo, está se comportando em relação às pessoas com deficiência. se realmente esse é o desejo da sociedade com que haja esse reconhecimento de direitos e não só reconhecimento, e que eles consigam usar esses direitos, ter acesso a esses direitos, garantia de direitos. É isso que a gente trabalha muito, na garantia de direitos. Esse ano, a Semana da Pessoa com Deficiência, tem o tema Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social. O Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social. O tema da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforça a nossa missão como cidadãos. Permitir que barreiras sejam vencidas e que todos possam desenvolver seus talentos, viver seus direitos e serem protagonistas em diferentes espaços. O turismo rural pode virar fonte de renda para agricultores familiares do município de Boa Vista do Cadeado. O pequeno município da região do Alto Japoí está trabalhando para construir o seu primeiro roteiro de turismo rural. As cascatas naturais são um forte apelo do roteiro de turismo rural, que está nascendo em Boa Vista do Cadeado. O município tem pouco mais de 2 mil habitantes e está localizado na região do Alto Japoí. No começo do ano, um grupo formado por representantes da Prefeitura, Conselho Municipal de Turismo, Casa do Produtor, Clube de Mães, Rota das Terras Encantadas e da Emater fizeram uma visita técnica ao local. O objetivo foi avaliar se o roteiro de Boa Vista do Cadeado necessita ou não de ajustes para entrar em funcionamento. Hoje nós temos a primeira visita técnica para a gente tentar elaborar o nosso roteiro turístico do turismo rural em Boa Vista do Cadeado. Então a ideia é nós observarmos a natureza, as belezas naturais que nós temos aqui, que são várias, né? E a gente então dá uma planejada com os agricultores, com as famílias, para que a gente possa estar recebendo o público, né? As pessoas que vêm de fora, de outros municípios também, para que conheçam então as nossas belezas naturais, o turismo rural, o artesanato, a gastronomia e que a gente então possa estar agregando também valor nas propriedades rurais. E veja a seguir a produção de cogumelos em capão da canoa e como fazer suporte para vasos em macramé.